Conheça o S Pro Plus, um projetor Android que é basicamente um tablet. Está aí um dispositivo feito para quem curte assistir vídeos, seja na tela digital, seja em uma projeção de até 80 polegadas na parede com resolução de 1200 x 800 pixels. O device combina um projetor de 500 lumens, suficiente para projetar conteúdo mesmo em ambientes mais claros, com um sistema Android, embarcado em um corpo com tela de 8,4 polegadas AMOLED, processador Snapdragon 801, conexão Wi-Fi garantida com LTE opcional e 128 GB de armazenamento. A bateria é grande, com 12.100 mAh, suficiente para assistir dois ou três filmes inteiros sem parar. Naturalmente, ele tem uma conexão HDMI para plugar outros devices, e você não precisa se preocupar com a troca de lâmpadas, já que ele usa um laser para fazer a projeção. Ele também tem boas caixas de som, duas JBL de 4 watts cada, bastante altas para o tamanho. Na prática, esse é um tablet intermediário que pode projetar imagens na sua parede. Ele está longe de substituir um projetor caseiro, feito para ambientes controlados e com qualidade Full HD, mas funciona muito bem para apresentações ou para quem quer assistir algo em uma telona durante uma viagem ou algo assim. Aliás, ele foi desenhado para isso, uma máquina all-in-one para apresentações e conferência, já que pode também ter uma câmera USB acoplada a ele. De qualquer forma, também é super legal para quem quer só usá-lo para assistir filmes também. Os dois únicos problemas desse produto são o tempo de espera e o custo. Tempo de espera porque ele só vai ser lançado no mercado na metade do ano, e o preço porque o valor ainda não foi anunciado, mas nossa aposta é que não será barato, talvez próximo do preço de um projetor comum, daí você pode escolher entre continuar no óbvio de um projetor comum ou apostar em um dois em um diferentão. Quer assistir mais vídeos gravados no MWC? Só clicar no card aqui em cima. E se gostou curta aqui embaixo e assine nosso canal do Youtube, todos os dias tem vídeo novo pra você.